O que que tá acontecendo galera? A gente tá metendo um conteúdo agora aí que chega no canal em formato de estreia, né? Eu faço o vídeo aqui, coloco como estreia, eu já expliquei no vídeo passado aí, né? E fica como se fosse uma live lá, né? A gente assistindo junto e eu assisto com vocês, só que eu fico no chat, né? Em tempo real ali no chat com vocês e a gente vai fazendo esses rietes aqui, que a gente tá na segunda parte agora do, num vídeo do Arnaldo Decá, né? O que o Decá falava sobre Xbox Game Pass, né? A plataforma, há um ano atrás, né? Teve a primeira parte, agora a gente tá fazendo a segunda, possivelmente vai ter uma terceira do mesmo vídeo dele, porque o vídeo tem cinquenta minutos, fica foda, né? De fazer um riet apenas num vídeo de cinquenta minutos, ainda mais que a gente tem que tá, né? Dando algumas pausas, algumas pausas, né? Pra poder comentar. Então é aquilo, né? A gente vai fazer primeiro do Arnaldo Decá, depois a gente vai pegar outros grandes influencers e youtubers aí e a gente vai pegar esses caras tudo no pulo, né? Na hipocrisia, acusando a galera de crimes, muitas vezes, né? Sem prova alguma, né? E eu quero deixar bem claro aqui, hoje nesse, nesse riete aqui da segunda parte aqui que a gente vai fazer, a primeira parte já tá no canal, tá escrito lá, primeira primeira parte. De repente a gente deixa ali aquele negocinho que o YouTube disponibiliza ali um cardzinho ali indicando, eu tenho meio um pouco de preguiça de fazer tudo isso, mas a proposta é essa galera, é fazer uma estreia hoje no canal como a gente fez, se eu não me engano foi ontem, né? Que a gente fez uma estreia no canal, não, foi domingo e vai ser contínua assim as estréias e a gente também vai fazer as lives de gameplay, de flemo hora e tudo mais. Aqui nesse vídeo aqui obviamente vai ter flemo hora, mas não é um vídeo focado cem por cento no flemo hora, por quê? Porque o interessante é a gente pegar e fazer o flemo hora desses caras, contra esses caras, no que eles próprios falam e falavam, né? Como é o caso do Arnaldo Descartes aqui há um ano atrás. Então pra fazer esse flemo hora, né? Rebatendo o que eles falavam e o que falam, a gente tem que entender, né? Qual era a ideia deles, dar um pausa ali, comentar, então fica mais mais didático, né? A gente separar esses pontos que eles fazem, a gente vai fazer o flemo hora, obviamente, né? A gente vai fazer o flemo hora, mas a gente também tem que se atentar aos fatos ali, porque esses caras são escorregadios, eles escorregam, melhor dizendo. Mas vamos lá, é, tendo contexto, vamos seguir aqui no vídeo, que é a segunda parte, vamos ver aqui a argumentação do DK sobre a plataforma, sobre o Game Pass, sobre os jogos, sobre os investimentos, né? E o que ele achava, né? Há um ano atrás que poderia, a previsão dele, né? Sobre o que aconteceria com a plataforma Xbox, né? E tem o primeiro vídeo que é interessante vocês assistirem, porque a gente vai partir aqui do ponto que a gente parou no vídeo anterior, se vocês assistirem apenas esse, vai ficar quebrado a ideia, né? Mas vamos embora, vamos lá, vamos escutar o DK aqui e vamos tocar. Aqui ele tá falando Xbox mil grau, galera, pra ser curto e grosso, ele tá falando Xbox mil grau, então pra ele fazer uma previsão negativa do que aconteceria com a, com a plataforma Xbox, né? Ele linkou diretamente a Xbox mil grau, linkou diretamente, né? Você sabe o meu posicionamento aqui, você sabe que eu curto os caras lá, né? Então aqui ele foi direto, preste atenção, ele falou de canais homofóbicos, racistas, né? É, nazista, ele tá acusando um canal sem prova alguma, ele é um dos caras que ajudou a cancelar, inclusive, sem prova alguma. E nesse mesmo vídeo, a hipocrisia desse cara vai ser tão grande que ele vai dizer o seguinte, porque me atacaram, mentiram sobre mim. E o que ele tá falando aqui da Xbox mil grau é verdade por acaso? Por que que a justiça simplesmente nem mandou pra frente, disse, não tem provas aqui, cancela por aqui porque não tem como provar o que esse monte de pessoas estão acusando o canal da Xbox mil grau, ou o Tiff, o Capim e tudo mais. O Capim a gente sabe que infelizmente aquela brincadeira naquele momento ali, uma brincadeira que não é uma brincadeira, a gente não deve de brincar com aquilo, na minha opinião, né? Inclusive, eu me posicionei na época contra isso, eu digo, infelizmente o Capim errou aqui e teria que ser punido energicamente. Vou repetir aqui o que que seria punido energicamente? Olha, Capim, tu errou aqui, tu vai sofrer um processo judicial, se for o caso, alguém abrir uma ação contra ele, vai lá e te defende, explica o contexto, olha, eu dei um RT aqui, né? Num post que eu, no meu entendimento, naquele momento era algo que poderia brincar com aquilo, errei, peço desculpa, nunca mais vou fazer aquilo ali, né? E tocar pra frente, ó, mas vão te processar, vai lá e responde o processo, o Capim, pronto, simples assim, mas os caras, né? Fizeram todo um, arquitetaram todo um plano pra derrubar, de fato, a Xbox no grau, aquela, o negócio do Capim foi o estopim, mas vamos lá, não vamos desviar tanto o assunto assim, vamos lá, né? Se bem que nós vamos falar muito ainda sobre, sobre esse caso, né? Da Xbox no grau, inclusive nesse vídeo aqui. É, é o famoso burro a pão de ló, já ouviu esse termo, Chaves? Ah. Burro a pão de ló, é basicamente isso, cara. Então, o burro a pão de ló, ele quer ouvir, ele quer, ele só escuta o que ele quer ouvir, o que ele não quer ouvir, que é uma crítica, uma crítica construtiva. Ele tá fazendo uma crítica construtiva sobre canais que ele chama de racista, de homofóbico, de nazista, que crítica construtiva, acusar alguém de crime sem prova alguma, né? Cara, sinceramente, mano, eu não sei como é que um dia eu assisti esse imbecil, cara. Na boa, esse cara faz umas analogias toscas, ele é um cara chato pra caralho, se expressa de uma maneira chata e negativa, aparentemente é um cara que tá de mal com a própria vida, né? Que se limitou apenas a fazer conquista, eu acho que com certeza esse maluco, na minha opinião, né? Eu acho que com certeza fica bom, né? Na minha opinião, corrigindo, com certeza, é um cara que nem se diverte mais com videogame, na minha cabeça, é assim. Foi um cara que eu achava legal quando fazia conteúdo de Xbox, quando tava farmando aquele monte de Gs, né? Jogando em equipe ou não, tô nem aí, é uma competição, se quem tem mais G, se vai jogar em equipe ou não, mas tem que assumir que jogou, né, mano? Assumir, chorar dizendo que não jogou, depois ir lá dizer que jogou, aí é foda, né, em equipe, né? Então esse cara pra mim é um cara, mano, que hoje em dia eu tô fazendo esse ret aqui só pra botar no brioco dele mesmo, porque é um cara que eu não aguento assistir assim, cara, cinco minutos, tanta merda que o Arnaldo Deká, que o Arnaldo Deká fala sobre Xbox, mano, sobre videogame no modo geral, essas previsões dele que nesse vídeo ele mesmo diz, ai, eu sempre erro, se tu sempre erra, para de errar, mano, para de fazer essas previsões, cara. O cara não tem nem discernimento que ele é um cara que tem muitos seguidores, que farmou esses seguidores na época que sim, falava a verdade sobre Xbox, né? Falava com bom senso a respeito, né? Com discernimento a respeito da plataforma do próprio Xbox, né? Não mentia a respeito, o cara descambou, depois que a Microsoft pagou para Xbox Mil Graus viajar para os estates aí, para o evento, esse maluco aqui, mano, entrou em choque, mano, entrou em choque com os caras que um dia, a outra hora, ele já foi amigo, né? Então eu digo assim, é um cara falso pra caramba no meu no meu entendimento e é um cara que hoje atualmente não acrescenta, na minha opinião, não acrescenta nada na plataforma, nada, absolutamente nada. Não tem como a gente pegar e questionar o que ele joga de videogame, o que não joga, porque sim, jogando, não jogando, equipe, tem uma gamertag gigantesca lá em questão de número de gestos, tem um bom conhecimento a respeito dos jogos, pode fazer um conteúdo muito bom, né? Falando, ó, esse jogo aqui demora X pra militar, esse jogo aqui tem tantas conquistas, ele é um cara que tem conhecimento pra isso, mas ele prefere o quê? Tá na internet acusando os outros de racismo, de homofobia, né? De nazismo, por quê? Porque ele não não conseguiu ter o reconhecimento da própria Xbox BR, muito menos da Xbox BR, que ele até critica, né? Que dirá da Microsoft, muito menos ainda da comunidade do Xbox. A comunidade do Xbox não tanca esse cara, mano. Não tanca mais, esse cara falou muita merda de todo mundo, né? É um cara que até pro lado do Playstation, até pro lado de canais sonistas, sujos pra caramba, o cara se bandeou pra poder ter algum tipo de relevância na comunidade sonista, né? Pra poder meter o pau na galera do Xbox. Foda, mano, mas nós vamos escutar o que ele tem a declarar aqui. Um ponto de vista em relação a alguma coisa relacionada ao Xbox que contrarie a mentalidade do... Essa é a língua do burro a pão deló. Assim ele, talvez eles, vocês entendam. Algumas pessoas aí que estão assistindo o vídeo, de repente, haters. Assim você entende o que eu tô falando, né? É complicado, cara. Chatíssimo. É complicado. Então, qual é o futuro? Ó, ele vai pegar o futuro. O futuro do Xbox do Xbox do meu ponto de vista. Eu não quero dar uma de decadinar, como me chamaram aí. Até ia fazer um quadro assim no canal, vestido de... Ah, a gente parou mais ou menos aqui no outro vídeo. A gente parou mais ou menos aqui no outro vídeo. Eu não tenho espaço aqui, felizmente, mas fica pro futuro. Se tudo der certo aqui no canal, vocês terão muitos quadros aí, muitos quadros novos aí do canal. Ah. Um quadro desses que é o decadinar, que é eu com uma bola de cristal tentando adivinhar coisas e sempre errando. E eu espero estar... Sempre errando. Eu tô completamente errado em relação ao futuro do Xbox. De coração. Eu já falei isso, eu vou falar. Cara, eu podia parar esses... Os rietes desses vídeos do DK por aqui, cara. Eu tô sempre errando. Ele sabe que só fala merda. Mas ele fala merda porque os malucos vão lá assistir. Ele sabe, mas por outro lado, ele é também um pouco burro em certas previsões, porque ele realmente, aparentemente, deseja que o Xbox dê errado. Aí ele passa o pano dizendo que o Xbox dê errado. Não, né? Que o Xbox venha a decair, né? Vamos dizer assim. Então ele tenta de alguma forma passar o pano. É o que eu desejo é que ele esteja errado, porque ele já sabe que vai falar merda. Mas tudo leva a crer que a divisão Xbox vai focar mais no lado PC barra console e depois acabar eliminando o console pra transformar PC barra aplicativo. Eu acho que essa é a grande tendência. Talvez pro Playstation também, mas eu acho que a Sony ainda vai resistir ao lado da Nintendo nos consoles de mesa por algum tempo. Mas eu acho que a Microsoft não passa dessa geração. Eu acho que o Series X é o último console. A não ser que aconteça um milagre natalino muito brabo. Mas eu duvido muito que as pessoas que tem Playstation comprem um Xbox. Eu acho que é mais fácil quem tem Playstation se cogitar jogar alguma coisa de Xbox, jogar no PC. Eu acho que é o caminho normal. Quem tem Xbox? Eu acho que acredito que, pelo menos aqui no Brasil, uma boa parte do pessoal vai ficar no One, ou no One X, ou no FAT. Eu comentei também no vídeo passado, né? A respeito disso. Até baratear o Series X, ou se sair uma versão S, reduzida do Series X, de repente partir pro Xbox Series S, né? O Lockhart, ou... Aqui a gente parou mais ou menos por aqui. Não sei. Essa coisa de fazer um console mais barato e menos potente da próxima geração, eu acho meio estranho também. Mas vamos ver, cara. Eu confesso que, nesses últimos anos, quando eu comecei a ser atacado pelo meu posicionamento diante do Xbox... Eu comecei a ser atacado pelo meu posicionamento diante do Xbox. Agora há pouco ele tava acusando, né? Canais de racismo, de xenofobia, de homofobia, de nazismo. E ele tá sendo atacado. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, DK. E isso já vem desde o lançamento do One, ao contrário do que alguns canais aí que vivem falando mentira a meu respeito. Olha, ao contrário de canais que vivem falando mentira a meu respeito. O que ele falou no Xbox no meu grave é tudo verdade. É tão verdade que a própria justiça não mandou pra frente. Mas falar que ele tá mentindo sobre Xbox e provar que ele tá mentindo, que é o caso dessas previsões que ele fez aí, era uma mentira. O que ele tava falando ali não existiu. Não existiria e não existe. Aí ele se sente atacado, né? E fica putaço porque estão inventando mentiras. Vamos ver quais as mentiras que estavam inventando sobre o DK. Será que era mentira que ele é racista? Será que é mentira que ele é homofóbico? Que ele é nazista? Qual será o peso do ataque que fizeram ao DK? Vamos ver aqui. Já falaram que eu roubei conta, já falaram que eu vendo conta pirata, jogou em equipe. Quando falam jogou em equipe é uma das coisas que me deixa mais feliz, cara. Você pode falar à vontade que eu joguei em equipe. Que acusações graves fizeram ao DK, né? Joga em equipe, roubou uma conta, compartilha a conta, seja lá o que for, que acusações graves. O DK é um santo, cara. Ele não acusou ninguém, vocês viram agora há pouco aí pela própria voz. Ele não acusou ninguém de racismo, de homofobia, de nazismo. Por isso que eu digo, cara, esses caras, quando respondido, eles não tancam, cara. Eles não tancam. Eles viram a vítima. Eles estão fazendo a merda, quando respondido, eles viram as vítimas. Mas vamos mais pra frente um pouquinho, que vai chegar uma parte aqui, mano. É uma parte crucial desse vídeo aqui, cara. Pra vocês entenderem o ponto que a gente chegou. Por que eu resolvi fazer flemora? Por que eu resolvi rebater esses caras? Por que eu comecei a rebater esses caras? O que me induziu? O que me levou a chegar e querer rebater esses caras? Tá aqui um grande exemplo. Caras maiores, caras com muitos seguidores, eles conseguem chegar a mais pessoas de maneira negativa. Eles tanto mentem, tanto mentem, tanto mentem, que na internet uma mentira, quando contada muitas vezes, vira verdade, cara. A galera começa a carregar aquilo. E o DK se tornou isso, se tornou uma mentira ambulante. Uma mentira ambulante em todos os sentidos. Esse cara aqui, mano, grande parte da galera do Xbox, e eu vou falar de novo, questão de Xbox Mil Grau. Quem um dia disse que foi bem feito o que aconteceu com a Xbox Mil Grau? Quem um dia disse que foi pouco o que aconteceu com a Xbox Mil Grau? Quem um dia disse que tudo o que aconteceu lá foi merecido, sem ter prova nenhuma? E hoje em dia, a própria justiça não ter mandado pra frente, vocês que um dia fizeram isso, jamais, nunca terão respeito dessa parte da comunidade. Jamais, principalmente o da galera que apoia canais de Flemor, né? Jamais vocês vão ter respeito. E eu digo pra vocês, tem muito canal pequeno, muito canal grande, que um dia fez isso, e que hoje estão apagando. No próprio Twitter do TIF lá tem, e nós também temos galera pequena como nós aqui, que um dia fez isso. Aproveitou quando a Xbox Mil Grau estava sofrendo tal cancelamento, e tocou pra os caras. Bem feito, foi merecido. Eles não quiseram nem saber o que aconteceu com a família do TIF, o que aconteceu com a mãe do TIF, o que aconteceu com o lado financeiro do cara, é a mesma coisa que tu tá trabalhando, tem a tua família pra sustentar, da noite para o dia, acabou o teu serviço, tu não vai receber mais nada, tu não tem direito a seguro, nada, acabou o teu serviço, acabou o teu trabalho. Esses caras que outrora falaram isso, hoje eles, que o Xbox tá em ascensão, né? Que o Xbox é a melhor opção em todos os sentidos no universo dos games, esses caras estão chegando de mansinho. O DK é mais um, começou agora, passou a informação certa sobre o Xbox, olha, chegando o código aí, né? A Microsoft comprando aí, a Activision, Blizzard, então hoje em dia tá muito fácil. Aí um monte de otário do passado, que antes metia o pau no Xbox Mil Grau, bem feito pro TIF, é racista, é homofóbico mesmo. Os caras que não levantaram um dedo pra tentar pelo menos entender o que tava acontecendo, pra se posicionar de maneira mais correta, esses caras se vendaram, se cegaram na época do cancelamento. E tocaram o pau, porque falar da Xbox Mil Grau, falar mal da Xbox Mil Grau dava views, dava muitos views naquela época falar. Poucos caras, inclusive posso me colocar nessa barca aí, eu fiz o meu vídeo lá, na maneira como eu podia, com o celular, me filmando, eu fiz um vídeo me posicionando, né? Me posicionando, lamentando aquele post, aquele RT do post do Capim, né? E separando o que o Capim fez, o que aconteceu com o canal, o que aconteceu com o TIF, e tudo isso que esse cara sofreu durante esse tempo. E hoje é o cara, é a resistência mesmo que tá lá, né? E eu não vejo problema nenhum as pessoas se posicionarem contra a Xbox Mil Grau, contra o TIF, eu não vejo problema nisso aí. É uma discussão que abre. O que eu acho problema é o cara acusar, afirmar, sem prova nenhuma que o cara é racista, que o cara é homofóbico, que o cara é nazista, sem prova alguma. Desejar o mal do cara, ser a favor do cancelamento, o cara que é a favor do cancelamento, quando cancelado, tem que ficar quietinho. Tem que ficar quietinho, a gente não vê isso. Aconteceu N casos aí de youtubers e streamers do lado do Playstation aí que se envolveu com polêmica de cunho com criança, né? Até aí vou evitar aqui de pedofilia, na verdade, né? De cunho de pedofilia. E ficou tudo de boa. Ninguém tocou o pau que nem esses caras aí, mano. Demorou, inclusive, a falar. E o DK é mais um cara que é uma nota de R$3,00 ambulante. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui. Com o atual cenário de gamerscore brasileiro, tanta gente aí jogando em equipe, tanta gente pagando pra jogar. Tem até plano de carreira aí, de aposentadoria. Ele sentiu jogar em equipe. Vagabundo que chegou em um milhão em menos de um ano. E vocês estão batendo palma. Batendo palma pra vagabundo da turminha do gordão musical. Vagabundo do gordão musical é o Rafael, né? É o Rafael. Então eu digo assim pra vocês, mano. Ele sentiu porque o que o DK fez? O DK disse que não jogava em equipe. Chorando, ele disse que não jogava em equipe. Depois que foi descoberto que ele jogava em equipe, aí ele admitiu. Então ficou muito feio pro DK isso. Ele afirmou chorando que não jogava em equipe. Ele disse que não jogava. Mas jogava. Ele mentiu. Ele mentiu que não jogava. Então, mano. Hoje isso aí é vergonhoso pra ele. Por quê? Porque é uma mentira, mano. Uma hora vem à tona, cara. Aí ele tá chamando o cara de vagabundo e tudo mais. Por quê? Porque ele deixou de ser o maior gamerscore do Brasil. E não vai nunca mais assumir esse posto. Segundo eu tô acompanhando aí. Que tem muito maluco aí que já superou ele. Mas vambora. Não, velho. Que chegou em um milhão de gamerscore em um ano e meio. Tá jogando em equipe. É, meu Deus do céu. É tão patético que... Caraca, velho. É tão patético que... Caraca, velho. Ele não tem nenhum argumento. Ele não conseguiu nem argumentar isso. Mas vamos lá. O preço a pagar foi esse de ser taxado como jogador de equipe pra eu poder expor minha opinião e pra não ficar do lado de canal racista, nazista, seja lá o que for? Lembrem, as pessoas atacam o DK. O DK não ataca ninguém. Mais uma vez racista, nazista, seja lá o que for. Então eu digo assim, vocês que seguem esse cara são burro pra caralho, mano. Vocês estão sendo enganados dia após dia por um otário na internet que antes faziam conteúdo legal, chamou, conseguiu trazer vários seguidores e hoje tá aí plantando merda na cabeça de vocês e vocês estão seguindo um cara desses, mano. É um preço mínimo pra pagar, cara. Se quiser vocês podem apagar minha gamertag da Xbox Live, não tem problema. Tudo que eu queria fazer na Xbox, tudo que eu quis mostrar pra comunidade, todas as informações, dicas e tutoriais que eu fiz ao longo desses últimos anos no meu canal, só de ter ajudado as pessoas eu já fico feliz, cara. Eu não quero mais nada em troca. Ajudado o que, mano? Quem tu ajudou, mano? Quem tu ajudou? Fala pra nós isso aí, cara. Xbox BR, toda essa putaria aí. Se a Xbox BR levou três anos pra identificar canal racista, teve que vir o Regis aí pra poder jogar a merda. Se a Xbox BR demorou três anos pra identificar canal racista, teve que vir o Regis. Pra quem não sabe o que é o Regis, galera? O Regis foi o cara que arquitetou tudo. É esse cara aqui, ó. Aqui tem uma entrevista, que inclusive eu vou deixar lá pra vocês verem depois lá o link. Ó, esse cara aqui, o Regis, foi o cara, mano, que arquitetou tudo, meu irmão. Esse cara aqui, ó, Ricardo Regis, ex-Nautilus. Hoje ele faz um conteúdo relacionado a filme, né? Esse cara aqui que arquitetou toda a parada. Eu vou ler rapidamente aqui, que eu não vou ler toda a matéria, que eu vou deixar o link pra vocês depois. Ó, não batam palma, façam exigências. Diz o organizador de denúncia contra Mil Grau. Ricardo Regis uniu, ó, uniu vítimas de perseguição e alerta. Plataformas de conteúdo precisam resolver casos de ódio diretamente. Aí aqui tem uma breve introdução. Aí diz o seguinte, ó. Foi o suficiente para Queiroga passasse a ser perseguido. As respostas de Cunho Racista ou Twitch foram parte de uma campanha coordenada pelo canal Xbox Mil Grau, que tem mais de 170 mil na época, né? Mais de 170 mil inscritos, né? Ganhou notoriedade no YouTube a partir de 2015, com o discurso de promover o console da Microsoft e denunciar casos, olha como eles jogaram a palavra, denunciar casos de desfavorecimento à plataforma pela mídia e influenciadores. Olha como eles deixaram bonitinho, não é caso de fraude. É o cara que não joga e faz review, é o cara que dá nota e não relou a mão no jogo, é o cara que tem uma ideia, uma gamertag trancada, é o cara que faz parte de canal de Playstation, de blog de Playstation, de site de Playstation, dando nota baixa para os jogos de Xbox, é o jornalistinha que fez uma review falando de dificuldade do jogo, falando de gameplay, falando de gráfico, o cara jogou 15 minutos no modo zangado, zangado que também, né? A Xbox Mil Grau foi lá e mostrou, o maluco joga tudo no EZ aqui, mano. No EZ, né? Como diz o meu amigo Doc lá, né? É EZ, Lobão. Porque eu falo EZ, a porra do Doc, diz assim, o Doc mora nos estates, o Lobão fala mais assim, ó, EZ. Tá bom, Doc. EZ. Tamo junto, Doc. Me lembrei de ti agora. Então, o que acontece, galera? Por que eu tô falando num tom mais baixo aqui? Pra vocês entenderem essa porra, porque é vontade que eu tenho de quebrar tudo aqui, mano. Bater na mesa e botar o DK pra mamar de uma vez só. Mas para que vocês entendam. Então, o canal ganhou a tal notoriedade do YouTube a partir de 2015, o canal da Xbox Mil Grau, com o discurso de promover o console da Microsoft e denunciar casos de desfavorecimento da plataforma pela vida e influenciadores, né? Entretanto, ao longo dos anos, o grupo ganhou notoriedade por publicar, aliás, por publicações e declarações de cunho racista. aqui na DM aqui, na DM aqui, tá acusando os caras de racismo. Beleza. Transfóbico e misógino. Além de perseguições a jornalistas, youtubers e streamers do meio. Vocês viram, galera? Eu não vou ler toda essa matéria aqui, da DM aqui. Eu não vou ler porque a matéria é longa, mas eu vou deixar pra vocês verem aqui. lá na DM. Foi isso que eu tô lendo aqui pra vocês. Então, o que acontece? Isso tudo foi um plano arquitetado pra derrubar os caras, porque a própria matéria escapa aqui que os caras estavam desmascarando, né? Aqueles jornalistas especializados, né? A mídia gamer especializada que não joga videogame, que tem a gamertag trancada, que tem a ID trancada, que dá nota se faz review sem sequer botar a mão no jogo. Então, esse é o contexto. E eu digo pra vocês de novo, o cara que outrora apoiava isso, não fale comigo. Não fale. A não ser que queira trocar uma ideia e admitir que tava errado. Aí é outra coisa. Mas desviou um pouco aqui, literalmente, a opinião do DK aqui, porque ele próprio tá desviando aqui. Eu tenho que dar um pausa aqui pra rebater o que ele tá falando. Mas vamos lá. O Red jogou a merda no ventilador. Pra poder a comunidade enxergar o tamanho da merda que tava embaixo, acobertada por toda essa escória de canais de Xbox que nunca levantaram, nunca falaram porra nenhuma. Você acha que algum canal de Xbox vai expressar uma opinião sobre o Game Pass? Todos os dias tem N canais aí que expressam. Só que esse vídeo do DK, galera, foi um ano atrás. Um ano atrás, né? Então, mano, o que eu mais vejo é a galera falando de Game Pass. Só que a galera tá passando a real. A galera vai lá, jogou um jogo lá no Game Pass, não gostou. Pô, esse jogo aqui eu não gostei. Ele não gostou. Vai jogar outro. Hoje o Game Pass conta aí com o quê? 400 jogos no Game Pass. Agora mesmo, vou dar um exemplo pra vocês. Tava jogando o Rainbow Six, o Straction. O Straction. Cara, não gostei nada do jogo. Nada, nada, nada do jogo. Esperava um negócio totalmente diferente do que eu vi ali. Eu joguei um pouco, não gostei, parti pra outro que eu goste. Eu tô jogando outro jogo que eu goste. Os caras têm que parar de falar de Game Pass como se fosse obrigatório no Game Pass só jogos que ele gosta. Por exemplo, eu não gosto de jogo de plataforma, eu não gosto de jogo RPG, eu evito jogos de mundo aberto, muito grande, eu não jogo nem os Assassin's Creed, eu não curto, não jogo. Mundo CB aberto, eu gosto. eu não gosto de jogos de, como eu disse, de pegada infantil, de plataforma, não é a minha pegada. Eu gosto do FPS tradicional, o shooter, o FPS, o TPS, é isso que eu curto. Gosto de jogo de corrida, gosto de um jogo de aventura também, mas eu experimento, finalizo alguns jogos que eu, por exemplo, peguei jogos com pegada RPG aí, zerei e curti, tipo, sei lá, pegar aí o Outriders aí, que é RPG, é uma pegada RPG. Vários outros jogos eu curti, então o cara tem que parar de querer taxar o Game Pass, o que é bom no Game Pass é o que eu gosto. Não, ali tem todo tipo e gênero de jogo ali, todo tipo que vocês podem imaginar. Aí o DK não, o DK quer julgar o Game Pass porque tem que chegar aos jogos que ele julga ser bom, que nem o pai do Duff lá que hoje flopou do YouTube, joga porra nenhuma, indiferente do DK que joga muito, joga porra nenhuma de videogame, porra nenhuma de Xbox, 16, 17 mil G, a Game Tag trancada, reclamando de jogo no Game Pass. Reclamando do Halo Infinity. Não zerou nem o Halo. Nem o Halo zerou. Contrário da gente aqui que zerou todos, não zerou ninguém. Não zerou o Gear, zerou nada. Está lá reclamando de Game Pass, não zerou o Zofferstein, que a gente zerou tudo aqui no canal, não zerou os Battlefield, não zerou Doom, nada. O cara simplesmente não joga videogame, está lá, os jogos do Game Pass é ruim. É que nem o cara, por exemplo, o Sonista, chega aqui dizendo, pô, o Game Pass só tem jogo indie. Grande merda, jogo indie, cara, é um jogo que foi feito por uma equipe pequena de pessoas, muitas vezes por uma pessoa só, por que não? Um baixo investimento, um orçamento baixo, entre aspas, porque o jogo pode ter sido feito por três caras e ter tido um bom orçamento, por que não? Pode ter tido ali um investimento grande. Por exemplo, três amigos, um cara é pôr de rico, cara, vou botar tudo que eu puder nesse jogo aqui, foi feito por três caras só, por um, por uma pequena equipe, mas o jogo indie no contexto é um jogo que foi feito com mais dificuldade, sem grandes investimentos, com uma equipe menor de pessoas, obviamente, quanto mais gente trabalhando no jogo, mais profissionais de ambas e várias áreas ali, pô, fica um negócio mais fácil, entre aspas, então o Game Pass, cara, estou comentando aqui a respeito do DK, esse vídeo aqui vai ficar longo também, vai ter outro vídeo falando do DK, mas é bom que a gente reforça aqui de uma maneira, de um tom de voz mais baixo, porque o meu flamor, cara, o meu flamor é pesado pra cima desses merda aqui, mano, o meu flamor é pesado pra cima desses otários aqui, comentando assim, dá pra dar uma baixada na adrenalina aqui, mas, vamos escutar aqui, mano, senão o rei vai... Tu vai, cara, pra eles tá tudo maravilhoso, tá tudo bonito, o problema é que uma parte da comunidade tá preocupada com agora, né, eu tô me dando bem agora, tô jogando o Gear 5, e no futuro? como é que vai ser a qualidade do Gears of War 6? Vai virar o Gears Pop 2, Gears Tactics, que não saiu no Xbox, saiu no PC. Aí, viu como, viu como a gente não pode, viu como vocês não podem se fiar pro que esse cara fala? Ele não dá tempo ao tempo, ele, ele, ele pega algo que ele julga negativo e fala, e no futuro, acontece com o contrário do que ele falou, né, ele tá relacionando, olha a analogia que ele fez de Gears, cara, Gears Tactics, por exemplo, eu não quis jogar, joguei um pouquinho, saí fora, não teve tempo Xbox, cara, chegou no console, a porra, sabe, Pop, joguei também, joguei Gears Pop também, os Gears outros, zerei tudo, tem, sei lá, 2.500 horas com o Gears 5, mas então, cara, o maluco faz, ele, ele, ele faz um movimento negativo em cima do negócio que não tem motivo, por exemplo, Gears Tactics não chegou ao Xbox, chegou, no tempo certo, chegou, então, tipo assim, não tem, não tem como tu, tu te prender o que o DK fala, tu acreditar no que o DK fala, porque são só, ele pega qualquer pontinho, que naquele momento pode ser negativo, ele transforma num negócio gigantesco, que depois ele mesmo confirma, eu erro em tudo, foda meu irmão. Tá tudo tão claro, o caminho errado, que tá sendo tomado, e é um filme que eu já vi na época da Sega, né, a Sega foi a única... Olha o DK disse, tá tudo tão claro, o caminho errado que tá tomando Xbox, né, olha o caminho errado que tá, tá tão errado, que como eu já falei algumas vezes aqui, que a Microsoft investiu num conglomerado de estúdios lá, Zenimax, Bethesda, grandes franquias, né, Doom é da Microsoft, Elder Scrolls, e agora, mano, a gente vê a Microsoft investindo, comprando nada mais, nada menos, que Call of Duty, cara, Call of Duty é da Microsoft, tem os contratos lá pra cumprir com a Sony, tem, terão que ser cumpridos, ou não também, eu não duvido que a Microsoft quebre seus contratos, se for o caso, se for, né, viável, é, pegando a Activision, mais um conglomerado de estúdios, com a Blizzard, com tudo, ele, uma porrada de jogo, esse é o caminho errado, tudo disponível, né, no Game Pass futuramente, e aí o cara tá lá, há um aninho atrás, fazendo previsões catastróficas do Xbox, porque Gears Tactics não saiu naquele momento pra Xbox, pra vocês verem que esses caras, a vontade desses caras, de depreciar o console, é tanta, que basta algo, não ser como eles, preferem, né, algo que eles preferem, não ser da maneira deles, a Microsoft não fizer exatamente como é o gosto dele, pessoal dele, e é motivo pros caras tocar o pau, mano, vou tocar aqui, inclusive. Empresa que conseguiu bater de frente com a Nintendo, com o marketing agressivo, e depois jogou tudo, depois foi tomando decisão errada atrás de decisão errada, não adianta a Microsoft valer bilhões, cara, se você coloca um time de incompetentes que não sabem, uma coisa que eu não entendo, foi tomando decisão errada atrás de decisão errada, dá pra citar uma aí, não dá, né, vamos ver se nesse vídeo, que eu não assisti esse vídeo até o final, tô argumentando aqui, de fato, tô fazendo riette aqui, tô assistindo pela primeira vez essa parte, reparem, que não vai dar pra vocês ver aí que o vídeo tá rolando agora mesmo, não tá marcado como já visto, mas não, erro atrás de erro, né, como assim, aonde, cadê, qual é a parte que tá ruim? filosofia do Xbox, que não entendem o que é um Xbox, então, basicamente, é aqui, só de você olhar essa tela que eu tô mostrando aqui pra vocês, isso aqui já representa o futuro do Xbox, o Game Pass hoje, ele é maior que o nome Xbox, você pensa o console Xbox, ON, Xbox Series X, tem que a pessoa, tem que a primeira coisa que a pessoa pensa na questão, eu vou comprar um PS5, ainda mais agora com algumas empresas aumentando o preço dos games, a EA, a 2K, colocando jogos a... aqui não dá pra entender, ó, você olha pro Xbox e o Game Pass não é maior que o Xbox, que você vai comprar um Playstation ou um Xbox com jogos caríssimos, se lá no Game Pass os jogos estão muito mais baratos e acessíveis, qual é a intenção de quem vai comprar o Xbox? É se dar a porra do Game Pass, o cara que gosta de videogame vai ver, porra, lá no Game Pass tem um jogo, eu gosto lá, tem 400 jogos lá, e no Playstation é 350, um jogo dos que eu gosto e ele próprio aqui se perde, porque dá a impressão que ele vai achar ruim o Game Pass, né, que ele tá comparando, tá achando ruim, tá reclamando que hoje vocês olham pro Xbox e veem a marca Game Pass é maior que o Xbox na cabeça dele, né, porque o Game Pass é um serviço que tá dentro da plataforma Xbox, dentro do ecossistema Xbox, aí ele vai lá e dá uma depreciada naquilo e depois ele se refuta, porque aqui ele vai fazer a tal pergunta, 69, 70 dólares as versões standard, o que que você pensa? Qual é o melhor custo-benefício? Qual? Comprar um Xbox ou um PS5? Qual? Ó, se eu tenho Game Pass, mas o Game Pass Ultimate funciona no PC também, então pra que que eu vou comprar um Series X? Eu acho que é mais interessante se os próximos games do Series X, os grandes games do Series X vão rodar no One X ou no One Slim ou no One S, One Slim ou no One Fat, pra que que eu vou comprar um Series X, cara? Se eu posso jogar os mesmos games? Aí que tá. Deká, pra que tu comprou um PS5 se o Ragnarok for BDS e a Crogen? Por quê? Aí não vale? Que papo é esse, galera? Isso aí que me deixa putaço. que papo é esse de pra que que eu vou comprar um Series ou um Xbox se vai sair pro PC? Vai lá montar um PC, cara. Cara, isso daqui é o pior argumento que tem dentro do Flamengo World a respeito de comparar e de plataforma e tudo mais. Pra que que eu vou comprar um Xbox tendo PC? Pra começar, PC, resumindo, é infinitamente mais caro tu montar um PC do que tu comprar a porra de um Series S. até mesmo no Series X a 5 conto. Com 5 conto tu não consegue montar um PC compatível com as configurações do Series X. Não monta. Pega uma placa de vídeo, pega a porra de um processador aí, pega as memórias RAM, pega a placa, pega, isso aí vai dar 10, 15, 20, 25, 30 pau pra montar um PC. Aí o cara tá ali tentando enganar a galera falando que pra que comprar o Xbox se o Game Pass também tem no PC. Por exemplo, o meu PC aqui não roda nada, não roda nada do Game Pass, absolutamente nada, porque não tem nem placa de vídeo nesse PC aqui. E não é um PC desgraçado, é um PC que botando uma plaquinha de vídeo ele vai rodar um monte de coisinha legal. Tem um processador legal, tem uma memória RAM legal, mas não tem placa. Placa, não tem placa de captura, placa de captura nada, placa de vídeo. Se eu falei alguma vez aqui placa de captura, eu corrijo, falei placa de vídeo. Então, mano, o cara aqui tá totalmente desconectado do real, mano. Totalmente desconectado do real, não dá pra entender a analogia dele aqui. Não dá, ele tá reclamando que os jogos estão caros e que no Xbox tem no Game Pass os tais jogos, no Playstation é mais caro porque as empresas estão aumentando o valor dos jogos, 65, 70 dólares. Não reclama, cara. Fala de maneira positiva a respeito, cara. O cara tá criticando, tá reclamando e falando de algo que é o melhor que tem no mercado. Não tem nada pra comparar. É complicado, mano. Ah, mas vai ter Ray Tracing no Series X. Eu vou pagar 5 mil reais pra ter Ray Tracing? Não, tu vai pagar 30 mil num PC. É isso? Aí é mais interessante. Tá, e aonde ele vai jogar? Furby The Est e o Ragnarok? Vai jogar no PS4, né? O DK não comprou um PS5 pra jogar Furby The Est e Ragnarok que a Sony mentiu que seria Next Gen e depois voltou atrás da maior cara de pau, fez o marketing mentiroso, vendeu o PlayStation 5 pra um monte de otário aí dizendo que Ragnarok, o novo God of War, né? Que é o mesmo de 2018 que Furby The Est né? Continuação do Horus Zero Dawn Furby The Est aqui vai ser Next Gen desistiu. Por quê? Porque a base do PS4 a base de usuários está no PS4 melhor dizendo e a Sony foi lá e meteu o crochet. A diferença é que a Microsoft jogou limpo. A Microsoft falou vou dar suporte por dois anos obviamente pra não todos os jogos por exemplo The Medium saiu com uma exclusividade temporária no Xbox saiu só pra pra nova geração né? Jogos como Forza E-Cross né? Halo e tudo mais mano e eu acho interessante que quando é pro lado da Microsoft é um lado tudo é negativo né cara? Mesmo que seja algo que é em prol do consumidor mano se o cara a galera vai demorar pra migrar de geração galera que tá no One X até mesmo a galera que tá ainda no One S né? Até no FET aí a galera que tem ideia de comprar por exemplo vamos supor que a base fosse o One X que não é base é Xbox One se não o cachotão o One S no máximo essa galera vai demorar pra migrar pro Series a mesma coisa a galera do Playstation 4 por exemplo foi vendido aí 17, 15 milhões de PS5 vocês acham que aqui esses 110, 115 120 milhões que tem de usuários entre aspas supostamente PS4 vão migrar instantaneamente pro PS5 vocês imaginem se a Sony fosse vender Ragnarok e Forbidest que não tem mais pra onde a Sony correr tem que vender o jogo a full não tem serviço não tem nem a PS não aqui vocês acham que 15 só vendendo Ragnarok e Forbidest pra 15 milhões de consoles supostamente que eles não iam comprar porque eles jogam é COD COD da Microsoft vocês acham que o Playstation ia se manter vendendo Forbidest e Ragnarok só para o Playstation 5 é óbvio que não né cara é óbvio que não mas aqui nessa época aqui o DK não imaginava que o universo dos games ia dar tanta volta assim mano então ele próprio faz previsões que ele mesmo reconhece que são ruins que são de maneira errónea é errado é bobagem é asneira que o DK fala é bobagem pra caralho que esse imbecil fala bobagem pra caralho vamos tocar aqui interessante você montar um PC da NASA é vai montar um PC da NASA porque você sabe que se você montar um PC você vai ter pelo menos 5, 10 anos de autonomia e qualquer coisa você faz um upgrade no Xbox também vai precisar comprar outro PC vai ter 5 comprou uma nova placa de vídeo vem de antiga comprou uma nova troca o processador troca a memória né você vai basicamente a galera do PC acaba gastando um pouco mais do que quem compra às vezes quem compra um Xbox One X gasta um pouco menos claro que na época do One X a galera quer montar um PC com hardware compatível com o do One X ia pagar muito mais e sempre assim sempre assim não tem como eu não sou um cara do PC até nem manjo muito do PC mas a gente tá sabendo pra montar um PC é muito mais caro que comprar um Series cara até mesmo um Series X pega 5 mil reais aí e monta um PC compatível com o Series X mas aí o DK sabe disso aqui é mau caractismo do DK isso aqui não é burrice do DK isso aqui não é burrice desse idiota isso aqui é mau caractismo cara ele sabe que não dá mas tipo assim pra como eu vou queimar o Xbox como eu vou depreciar eu vou falar isso pra que comprar o Xbox se tem tudo no PC pra que que eu vou comprar o Series se o Game Pass vai tá no PC vai lá e monta o PC cara vai lá cara hoje em dia cara ainda dá pra gente dar um desconto porque tem o X Cloud né a galera pode jogar ali num tablet num celular né num dispositivo que compatível com 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 a porra do 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 serviço né e cara eu digo assim mano é de ficar de cara quente cara o X Cloud faltou até a palavra X Cloud com a porra do X Cloud e esses malucos aqui mano toda vez que eles vão falar de Xbox tem que ser de maneira negativa mesmo que não tenha motivo mas se você for botar na ponta do lápis os lançamentos da Steam são muito mais baratos na Epic Store embora eu não use a Epic Store eu tenho um nojo da Epic Store mas a Epic Store tem as opções de jogo gratuito GTA V lá gratis ele é um cara que prefere o console como eu né cara e ele tá incentivando a galera a comprar um PC montar um PC porque o Xbox supostamente na cabecinha dele vai morrer é melhor é mais fácil é mais barato comprar um PC pelo amor de Deus entre outras paradas aí tem tem vários tem aquele Kog Nuvem um monte de serviços tipo de cara quente a Nvidia né tá chegando com a GeForce aí com o serviço de streaming também então você tem muito mais opções no PC do que propriamente no console eu pessoalmente gosto mais da praticidade de você você tem muito mais opções no PC do que no console só esqueceu de dizer quanto é que sai pra montar um PC né cara opções de que cara o que que tem quais as opções que tem no PC hoje em dia cara uma coisa que a galera tem que se atentar com os consoles hoje em dia são PCs cara são PCs cara componentes ali são compatíveis com no PC logo eles são montados né de maneira né mais minimalista ali né menor do que uma CPU desse tamanho que uma baita de uma fonte que a porra de uma de uma placa gigantesca com refrigeração ele é projetado pra ser pequeno pra ser menor que não é o caso do Playstation 5 que é maior que o PC aquela bosta mas cara eu não vejo vantagem alguma pro cara como ele que gosta de console montar um PC nem em questão financeira nem de praticidade nem de 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 custo-benefício nada absolutamente é uma mentira aqui que o DK tá passando pra tentar né falar alguma coisa negativa de Xbox mas vamos tocar mais um pouquinho aqui jogar no console no sofá né sim é por isso que é bom console muito raramente acontece algum bug no console pelo menos pra mim eu vejo alguns canais gringos que o cara o bat marca night por exemplo é um grande exemplo disso mas alguns os caras tão jogando lá e dá um crash no computador alguma incompatibilidade de drive de uma coisa com a outra é um negócio chato eu não tenho paciência pra isso nem eu mas cada vez mais eu vejo que o PC embora eu seja um crítico ferrenho a comunidade de PC eu acho que quem joga no PC não é gamer ele tá mandando vocês comprarem quer mais negócio investir num PC comprar um PC jogar no PC mas ele não considera a galera do PC gamer então tipo assim cara uma hipocrisia tamanha desse cara como que tu vai indicar pros teus seguidores pro teu público algo que tu mesmo condena e algo que ele não faz até hoje ele faz G no PC mas ele prefere o console então aqui que eu fico puto pra encerrar esse vídeo o cara indicou durante 10 minutos o PC argumentou com mentiras que o PC seria melhor custo-benefício investimento omitiu informação de que o PC é caríssimo pra montar né disse que é mais ele prefere jogar no console do que no PC mentiu a respeito aí depois pra finalizar o PC ele disse que o PC era bom aí depois pra finalizar ele disse não eu não considero a galera que joga no PC gamer ah mano aí fica foda mano aí complica mas eu vou ter que acabar me aderindo ao PC também ele vai aderir ao PC na época mas eu acho que eu sempre fui consolista e sempre adorei console mas eu acredito que se não der uma reviravolta muito grande em relação ao Xbox eu acho que o Series X provavelmente vai ser o último console da Microsoft até com cerramos por aqui esse vídeo galera reparem se não der uma reviravolta muito grande o Series X vai ser o último console da Microsoft e a da puta e a da puta e a da puta